Uma sessão tranquila foi considerada a 16ª pelos vereadores, que foi realizada nesta segunda-feira, dia 18 de setembro. Os trabalhos do Legislativo foi voltado a homenagens, entre elas a moção de aplauso ao peão de rodeio Gabriel Guerreiro de Campos, que representando o município foi campeão em Itapurá e Nova Maringá. Eu dedico a todos aqueles que me apoiaram e que me acompanham, que me acompanharam toda essa trajetória que eu fiz. Agradeço muito a minha família pelo apoio e agradeço a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Para o presidente Valcimar Fuzinato, autor da moção de aplauso, esta homenagem é importante não só para o Gabriel, que nasceu em Guarantã do Norte, como para a família pelo exemplo. Uma noite especial, uma moção de aplauso ao Gabriel, que conquistou vários títulos aqui no estado de Mato Grosso. Os vereadores parabenizaram a brilhante atuação de Gabriel nas pistas de rodeio. A vereadora Sandra Martins foi mais além. Ela lembrou da mãe, já que quando o filho está nos 8 segundos em cima de um touro, só a mãe pode explicar o que sente. Acostumado com tempos intermináveis sobre o touro nas arenas de rodeio, que são os 8 segundos de quando abre a porteira até o apito do juiz, 2,5 minutos concedido pelo presidente para o uso da tribuna, Gabriel Guerreiro de Campos não usou 60 segundos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês e a minha família que vem me dando total apoio até hoje. Sou muito grato e fico muito feliz com todos os presentes aqui. Muito obrigado. Aplausos